Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago de volta o Dando Dicas. No terceiro episódio eu vou falar um pouco sobre como kaitar e como fazer o famoso kaitin. Quando eu comecei com a série Dando Dicas, que por sinal ainda tá no começo, o mais pedido era tixinha, como kaita, tixinha, me ensina kaitar, tixinha, eu não sei kaitar. Então, primeiro de tudo, você precisa saber o que é o kait. Kaitin é o ato de você andar e atacar, andar e atacar. Com isso, você vai criar distância do inimigo, garantindo mais dano causado e menos dano recebido. Todo campeão tem uma animação de ataque que é única, e o ataque varia do campeões milis, aqueles de corpo a corpo, para o campeões ranged, aqueles de ataque de longa distância. O ataque em campeões corpo a corpo é considerado somente quando ele causa o dano, como vocês podem ver aí na imagem. Já para os campeões a longa distância, esse ataque é considerado quando o projétil é disparado pelo seu campeão. É claro que tudo isso é influenciado pela velocidade de ataque do seu campeão. No momento, eu tenho 0.75, e esse é o meu ataque. E esse seria meu ataque com 2.5 de velocidade de ataque. Então vocês percebem a diferença. Sabendo disso, então, vamos à prática. Assim que você atacar, ou seja, quando o projétil for disparado pelo seu campeão, você pode se mover no mesmo intervalo de tempo que levaria para preparar outro ataque, como vocês podem ver aqui no jogo. Existem algumas maneiras diferentes de kaitar. A primeira delas, a que eu acho mais difícil, é utilizando somente o mouse. Como funciona? Você clica com o botão direito no campeão, ou no monstro que você quer kaitar, e depois com o botão direito de novo no chão, para você andar. Funcionando dessa maneira. Você clica no monstro, clica para andar. Clica no monstro, clica para andar. Com isso, você cria distância daquele monstro, ou até mesmo do adversário, e vai conseguindo causar mais dano, e evitar com que ele cause dano em você. A outra maneira, inclusive, a que eu uso, é utilizando o comando atacar, mover. Ele vem por padrão aí, na tecla A, e funciona da seguinte maneira. Sempre que você clica com a tecla A do teclado, vai aparecer a distância do ataque do seu campeão, e o seu mouse vai virar esse alvo aí. Quando você clicar no chão, o seu campeão vai andar até aquele ponto onde você clicou. Porém, se no meio do caminho ele encontra com o inimigo, ele vai atacar, como vocês podem ver agora. Para kaitar com esse comando, você precisa clicar com o A no chão, clicar para andar. Clicar com o A no chão, clicar para andar. E assim, repetitivamente, até você criar distância do alvo e conseguir garantir o máximo de dano possível. Lembrando que se você estiver parado e só clicar com o A no chão, ele não vai andar, ele vai ficar parado atacando. Por isso, você precisa andar e atacar, andar e atacar. Esse é o jeito mais eficaz que eu achei para kaitar. Ele sempre vai escolher o alvo mais próximo do seu campeão, dando prioridades para outros campeões. Beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero que o Dando Dicas de hoje tenha te ajudado. Se você ainda tem mais dúvidas, deixa aí nos comentários que eu posso estar respondendo para vocês, beleza? Eu vou deixar aqui do lado um card com outros dando dicas para vocês. E se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever e deixar aquele like nesse vídeo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima, pessoal. Fui!